A diversidade nos negócios é tema de um seminário do BNDES e da Open Society Foundations. Especialistas brasileiros e internacionais abordam os caminhos para ampliar a participação de minorias étnicas e raciais nos setores financeiro e empresarial no Brasil. E quem está ao vivo conosco é o repórter Alessandro Vieira. Alessandro, seja muito bem-vindo. Aqui é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui ao vivo no centro do Rio de Janeiro, no teatro do BNDES, acompanhando esse seminário, que o tema é bem interessante, Empoderamento Negro para a Transformação da Economia, que vai apontar caminhos, perspectivas e também novos caminhos positivos para poder estar trabalhando socialmente e economicamente quando a gente fala de diversidade étnico-racial nos setores financeiro e também econômico. Aqui quem abriu o evento hoje foi o presidente do BNDES, Aluísio Mercadante. As palestras acabaram de começar e a gente espera ainda no final do dia a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Fran. Quem conversa agora com a gente é a economista Thaís Custódio. Thaís, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu queria saber de você o seguinte, como esse evento pode colaborar para que, de fato, a gente veja essa transformação aí na prática, Thaís? Esse evento é muito importante, a gente está vivendo um marco na história de ter um evento desse porte depois de tantos anos e a gente vem vivendo uma política de sucateamento, principalmente no debate racial. Então, ter um movimento como esse e que, de fato, tem tarefas de entregas palpáveis de curto prazo é extremamente importante. Fiquei muito feliz de ver tantas pessoas queridas, não só de movimento negro, mas pessoas, CEOs e outros atores negros que estão ligados diretamente ao debate da economia. Os desafios são muitos, Thaís? São muitos, muitos mesmo. A gente está extremamente atrasado nesse debate, mas eu acredito que nessa nova conjuntura as coisas devem acelerar um pouco mais. Tem como falar de crescimento econômico sem a gente falar de racismo? Não tem como falar. A gente tem uma sociedade ainda muito desigual, como o professor Mário acabou de dizer aqui na palestra. Temos muitos elementos que a gente precisa avançar e não tem uma perspectiva de um desenvolvimento econômico, social, com a questão do racismo ainda muito atravessado. A gente é um país, a gente vive num país muito racista e é difícil mesmo a gente conseguir ultrapassar as nuances que o racismo faz com o corpo negro, principalmente o corpo retinto. Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo e aos poucos a gente está conseguindo avançar nas pautas, mas é urgente que outros atores estejam envolvidos, porque só a gente, enquanto pessoa preta, não consegue avançar nesse debate, não consegue acabar ou pelo menos diminuir a questão do racismo. Então, não tem como a gente ter uma sociedade que, de fato, construa políticas públicas e tantas outras coisas se a gente ainda está afincado com a estrutura do racismo. País, muito obrigado pela participação. É importante a gente lembrar que a gente está comemorando essa semana o Dia Mundial da África. E não adianta apenas não ser racista. É importante também lembrar de ser antirracista. A gente segue aqui acompanhando o evento e você fica com mais informações aqui durante a nossa programação. Bruno, é com você. Obrigado, Alessandro, pela entrevista. Obrigado à nossa entrevistada também.